Reunimos-nos aqui para glorificar ao rei Jesus Reunimos-nos aqui para glorificar ao rei Jesus Reunimos-nos aqui para glorificar ao rei Jesus Adorai ao rei Jesus Senhor Levantemos nossas mãos para glorificar ao rei Jesus Levantemos nossas mãos para glorificar ao rei Jesus Levantemos nossas mãos para glorificar ao rei Jesus Adorai ao rei Jesus Senhor De nós mesmos sem esquecer de só pensar em Cristo Rei Jesus De nós mesmos sem esquecer de só pensar em Cristo Rei Jesus De nós mesmos sem esquecer de só pensar em Cristo Rei Adorai ao rei Jesus Glória a Deus Glória a Deus Por que sendo o seu Evangelho não tenho do que me gloriar? Pois é me posto essa obrigação e ai de mim se não fazê-la Magnificado seja o nome do nosso Deus para todo o sempre A paz do Senhor para a igreja Eu quero externar a Deus o meu louvor e a minha gratidão Pela vida do pastor Presidente Pastor Marcos Júnior Que entrou em contato com nossa pessoa Para estarmos aqui E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Presidente Do meu tio, pastor Carlos Cacemiro Que estão nesse exato momento em Barcelona Nos assistindo ao vivo E desde já eu quero deixar a paz do Senhor para todos os internautas Que estão nos assistindo nesse momento Deus abençoe ao primeiro vice-presidente Meu pastor Rubens Reis Deus abençoe ao pastor Rubens Reis Deus abençoe o vice Pastor Antônio também está viajando Que Deus possa abençoá-lo E o pastor local, pastor José Gonçalves Que Deus possa abençoá-los de uma forma rica e grandiosa Também quero louvar a Deus pela vida do meu grande amigo Pastor Marcos Aurélio Um dos grandes pregadores que Deus tem levantado nesta geração Um exímio pregador Que Deus abençoe Um grande orador, um grande pensador, pastor Reis Imagine um homem usado na mão de Deus Que Deus possa abençoá-la Senhor, a sua esposa Nossa irmã Jéssica Deus abençoe a sua filha E também a minha esposa Que é a mulher mais bonita dessa igreja Quando ela foi embora, não sei quem é Mas quando ela estiver aqui É a mais bonita Que Deus abençoe a minha companheira A minha ajudadora A minha esposa Amém Quero fazer uma pergunta e desejo obter uma resposta sincera Quantos estão desejosos de ouvir a palavra de Deus? Todos que trouxeram GPS cristão Peguem punho por gentileza O exemplar da Bíblia Sagrada E abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo Muito obrigado Segundo nos escreveu João Capítulo de número 2 Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu João Capítulo de número 2 O verso é o de número primeiro a seguir Glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso Diz assim o texto E ao terceiro dia houve festa encanada a Galileia E estava ali a mãe de Jesus Versículo 2 E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as boldas Versículo 3 E faltando vinho Disse a mãe de Jesus Não há mais vinho Versículo de número 4 Então disse Jesus a ela Mulher, o que tenho eu contigo Ainda não é chegada a minha hora E você diz Amém Olhe para quem está ao seu lado Com todo carinho Com todo respeito E diga para ele Irmão, vamos deixar esse ambiente mais gostoso Diga para ele Diga para quem está ao seu lado Com todo carinho Dê um chacoalhão Diga, vamos deixar esse ambiente mais gostoso Diga para ele Nós vamos fazer um trato aqui agora Diga para ele Nós vamos fazer um trato A cada 5 segundos Você vai ter que dar um glória Diga para ele Se não der glória Vai pagar com juros e correção monetária Diga para ele aí Já passou 5 segundos Deixa eu ver quem vem adorar e exaltar Ao nome de Jesus Cristo Amados e queridos irmãos O texto ora mencionado Vai nos dar um campo abrangente Para expressarmos tudo aquilo que Deus Colocara em nosso coração Haja vista que Para nós entendermos E compreendermos A espinha dorsal dessa mensagem É necessário nós retrocedermos Para poder compreender Tudo aquilo que Deus Colocara em nosso coração Haja vista que Os presbíteros da igreja da Ásia Menor Vão fazer uma escolha seleta e minuciosa Para saber quem é que haveria de escrever A história de Jesus Pois aquele que haveria de escrever A história de Jesus Não poderia ser aquele que julga A aparência Aquele que escreveria a história de Jesus Não poderia ser aquele que julgaria O jeito de falar Aquele que escreveria a história de Jesus Não poderia ser aquele que julgaria O jeito de se vestir Mas na verdade Aquele que vivenciou A história de Jesus Cristo de perto Então vamos fazer uma escolha seleta e minuciosa Para saber quem é apto Para escrever essa história Segundo a Bíblia Sagrada Vai dizer que com Jesus Cristo Andava uma grande multidão Vamos lá Com Jesus Cristo andava uma grande multidão Dentre esta grande multidão Jesus separou 500 Vamos lá Dentre esta grande multidão Jesus separou 500 Dentre os 500 Jesus havia separado 300 Vamos lá Dentre os 500 Jesus havia separado 300 Dentre os 300 Jesus havia separado 70 Dentre os 300 Jesus havia separado 70 Dentre os 70 Jesus havia separado 12 Dentre os 70 Jesus havia separado 12 Dentre os 12 Jesus havia separado 3 Dentre os 12 Jesus havia separado 3 Quando a igreja está vazia, quando a membresia da igreja falta Nós utilizamos a seguinte expressão Lá na igreja só tinha Pedro, Tiago e João Esses eram os três mais próximos Esses eram os três mais amados Esses eram os três mais chegados de Jesus Cristo Mas dentre os três, Jesus vai escolher um Este cujo nome era João João vai ser escolhido João vai ser separado João vai ser chamado, convocado Para escrever a história de Jesus Cristo E pasme os senhores Porque quando ele vai escrever Ele não vai escrever a história de um ser humano qualquer Ele não vai escrever a história de um Zé da Laje Ele vai escrever a história de alguém que faz parte da Trindade Santíssima Ele é soberano, majestoso, glorioso E muito mais do que o homem e a mulher pode imaginar Segundo a Bíblia Sagrada João vai relatar a história de Jesus Cristo E haja vista que quando nós vamos escrever a história de alguém Seja boa, seja ruim, seja positiva, seja negativa A primeira coisa que nós temos que fazer é dizer quem é a pessoa Por exemplo, não existe possibilidade alguma de nós falarmos de alguém Sem antes dizer quem é a pessoa E é isso que João vai escrever É isso que João vai nos dar A primeira informação Quem era Jesus Haja vista que João vai dar a primeira informação Quem era Ele E sabe aonde Ele vai escrever? Ainda em João capítulo de número primeiro E o verso de número primeiro João escreve dizendo No princípio era o verbo O verbo era Deus E o verbo estava com Deus Eu vou dizer de novo Quando João vai dizer quem é Ele Quando João vai relatar quem é Ele Quando João vai mostrar quem é Ele João faz questão de escrever dizendo No princípio era o verbo O verbo era Deus E o verbo estava com Deus Haja vista que Quando João escreve dizendo No princípio era o verbo O verbo era Deus E o verbo estava com Deus João está dando referência De quem Ele está escrevendo a história Ele está dizendo Eu não estou escrevendo a história de um Zé da Laje Eu não estou escrevendo a história de um ser humano qualquer Eu estou escrevendo a história daquele que pode Daquele que tem Daquele que faz Daquele que muda Daquele que consegue E daquele que pode transformar A vida do homem e da mulher Quando Ele escreve No princípio era o verbo A etimologia de verbo Quer dizer palavra Ele está dizendo No princípio era a palavra A palavra era Deus E a palavra estava com Deus Esta era a referência Que João vai nos dar Mas você pode me indagar Essa noite dizendo Mas pastor, peraí Pastor Estevão Deixa eu lhe fazer uma pergunta Porque João vai relatar No princípio era o verbo O verbo era Deus E o verbo estava com Deus Se os outros Ou até mesmo João menciona Que Ele era Jesus de Nazaré É outro nome dado Não Da verdade Jesus de Nazaré Era uma identificação Dada a Jesus Cristo Eu já vi algumas pessoas Cometer o equívoco Em dizer Que a favela em que Jesus morava Era mais conhecida do que Ele O vilarejo que Ele morava Era mais conhecido do que Ele Na verdade Não é o vilarejo que era conhecido Alguém conhecido que morava Num vilarejo Não é a favela que era conhecida Alguém conhecido que morava Numa favela Segundo a expressão Nos dias atuais Mas deixa eu dizer pra você Naquela época O nome Jesus Era semelhante Ao nome Maria João Francisco Nos dias atuais O nome popular Aonde chegava Existia alguém com o nome Jesus Em uma grande aglomeração de pessoas Alguém se chamava Jesus Eu quando ainda era mais jovem Eu ainda quando era criança Apesar de ainda ter 29 anos Cara de 40 Memória de 100 Porque não é fácil Mas ainda quando era mais novo Pastor José Gonçalves Eu imaginava Pastor Rei Que naquela época Só Jesus chamava Jesus Não tinha mais ninguém Com o nome Jesus Só era Ele Era exclusivo Me enganei Era o nome popular Aonde chegava Existia alguém chamado Jesus Que não se lembra Do cego de Jericó Quando está sentado À beira do caminho E ele ouviu Um barulho Da multidão E aí eu fui aprender Já abrindo parênteses aqui Que quem anda com Jesus Faz barulho Porque a Bíblia diz Que o povo ouvia Era a multidão Que acompanhava Jesus Não era Jesus Então quem anda com Jesus Faz barulho Quem anda com Jesus Tem motivo de glorificar Tem motivo de exaltar Deixa eu ver Quem está no coelho Aqui essa noite Deixa eu ver Aleluia Deixa eu dizer Para a igreja Aí o cego pergunta Quem é que vai chegando aí Quem é que vai se aproximando Disseram para ele É Jesus de Nazaré Você lembra dessa história? Deixa eu fazer alguma coisa Aqui semelhante Por exemplo Quando o cego estava sentado À beira do caminho E ele perguntava Quem é que vem aí? Alguém falava É Jesus da Judéia Esse daí é pão duro Não dá esmola para ninguém Deixa ele passar Deixa ele passar Alguém perguntava Quem é que vem? É Jesus de Samaria Esse daí é ignorante Pelo amor de Deus Não pede nem esmola Que ele vai lhe xingar Mas quando alguém falava Lá vem Jesus de Nazaré Alguém gritava Pode correr atrás dele Que é o dono do milagre Pode correr atrás dele Que é o dono do milagre E eu profetizo essa noite Jesus já está entre nós Só não recebe Quem não quer Só não sente Quem não quer Deixa eu ver Quem pode adorar Eu já estou sentindo A presença do Todo Poderoso aqui Eu estou me segurando Nessa tribuna Mas eu já estou com vontade De uma sapateada Jesus está no nosso meio Eu estou sentindo A presença dele Oh glória Oh glória Aí veio a identificação Por exemplo Quando nós vamos Ao interior de Minas Bahia Rio de Janeiro Espírito Santo Não importa Até mesmo na capital Estive agora recentemente Na capital da Bahia Em Minas Gerais Também quando eu cheguei lá As pessoas Os pastores Iam me apresentar Pastor Reis Pastores que estão aqui Diziam Está aqui o pastor Estevam Antelo Lá de São Paulo Era uma identificação Dada a mim Para eles saberem De quem é Que eles estavam falando Aí assim Vem a identificação Não é a favela Que era mais conhecida É alguém conhecido Que morava na favela Deixa eu dizer para você Não é o vilarejo Que era conhecido É alguém conhecido Que morava no vilarejo Deixa eu dizer para os senhores E explicar melhor Eu não estou aqui Por causa da minha oratória Por causa da minha adicção Por causa da minha hominêutica Da minha homilética Eu estou aqui porque Jesus Entrou aqui primeiro E se ele não tivesse Entrado aqui Hoje eu não poderia Dar paz ao Senhor Porque se fosse uma hora Dessa Nós estava na rocha Nós estava no par Na boca de fumo Mas Jesus entrou aqui primeiro E hoje eu posso Saudar a igreja Será que alguém Tem motivo De dar glória Será que alguém Tem motivo De exaltar o nome dele Baby E disse Da onde Deus Te tirou Alguém Olhou para você E disse Que tu não Seria nada Mas ele Entrou aí Primeiro E hoje Nós podemos Adorar E exaltar Aleluia Primeira informação Quem era ele Segunda informação Quando ele Começou E Deus Me deu Essa mensagem Na madrugada Quando eu Orava E quando Deus Mostrou essa mensagem Eu chorei Porque para mim Está uma das maiores Revelações bíblicas Para mim Pessoalmente Porque a Bíblia Diz no capítulo 2 A referência Da Bíblia É quando Jesus Realizou o primeiro Milagre Se eu perguntasse Para a igreja Qual foi o primeiro Milagre que Jesus Realizou Todos diriam Em uma só voz A transformação De água Em vinho Mas eu gostaria De mostrar Para a igreja Alguns fatores Fundamentais Que João Faz questão De escrever Quando nós lemos Parece que não tem lógica Parece que não tem nexo Mas deixa eu dizer Para a igreja No capítulo 2 De João Que nós lemos O versículo primeiro Diz E ao terceiro dia Deixa eu dizer Para você Aqui João Está referindo A primeira vez Que Jesus Realizou o milagre E ele faz Questão de escrever E ao terceiro dia Agora deixa eu dizer Para a igreja João não viu Jesus uma vez João não viu Jesus duas vezes João não viu Jesus três vezes João viu Jesus Diversas vezes A primeira vez Que ele viu Jesus Jesus está Está ainda No capítulo Primeiro E o versículo 29 De João Quando ele escreve Dizendo Vendo João A Jesus Disse Eis aí O cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Aleluia Ele não escreveu Dizendo A primeira vez Escrevi Ele diz Vendo João A Jesus A segunda vez Ele não escreveu Dizendo A segunda vez Ele diz No dia seguinte Vendo João Outra vez Mas quando Jesus Começa Quando Jesus Inicia Quando Jesus Dá o primeiro passo João faz Questão de escrever E ao Terceiro Dia Aleluia O mesmo João vai escrever Que quando Jesus Acaba Encerra Termina Finaliza O seu ministério Ele escreve E ao Terceiro Dia Ele Ressuscitou Aleluia Deixa Eu dizer Para você Quando Jesus Começa Me acompanha Quando Jesus Começa Quando Jesus Inicia Quando Jesus Dá o primeiro passo E ele escreve E ao terceiro dia Houve festa Quando Jesus Acaba Encerra Termina Finaliza João escreve Dizendo E ao terceiro dia Ele Ressuscitou Mas e aí Pastor Deixa eu Te explicar Quando João Escreve Dizendo Que ele Inicia Inicia O terceiro dia De um episódio E finaliza Ao terceiro dia De outro episódio Isto Prova Que desde Quando Jesus Começou Até quando Jesus Terminou Houve concordância Entre o Pai O Filho E o Espírito Santo Agora deixa eu Dizer Para a igreja E eu sei que aqui Estão os meus pastores E os meus doutores Sabe Que a Bíblia Vai dizer E a teologia Que Jesus Aqui na terra Era 100% Deus E 100% Homem Vamos lá Jesus Aqui na terra Era 100% Deus E 100% Homem Se ele Aqui na terra 100% Deus Houve concordância Entre o Pai O Filho E o Espírito Santo Na minha E na sua história Não será diferente Antes de você Entrar por essas portas Houve concordância Entre o Pai O Filho E o Espírito Santo Antes de você Entrar por essa porta E Deus Mandar dizer Que vai virar Teu cativeiro Houve concordância Entre o Pai O Filho E o Espírito Santo Antes de você Entrar por essa porta E Deus Mandar dizer Que a tua família Ainda vai servir Ao Senhor Houve concordância Entre o Pai O Filho E o Espírito Santo Antes de você Entrar por essa porta E Deus Mandar dizer Que ainda vai Soprar teu ministério Houve concordância Entre o Pai O Filho E o Espírito Santo Chacoalhe a simão Que está ao seu lado Chacoalhe a ela Diga sim A tua vida Não é obra do acaso Diga para ele Diga para ela A tua vida Não é obra do acaso A tua vida Não é coincidência É projeto de Deus 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 Eu profetizo É Deus que cuida É Deus que cuida É Deus que cuida é Deus que cuida, é Deus que cuida é Deus que cuida, se Deus está cuidando de você, se você tem motivo para isso, levante a tua mão e dê o melhor glória que você só quem tem convicção que Deus está no controle de tudo nada acontece por acaso, tudo está na mão de Deus você não veio aqui essa noite a toa tua vida está na mão de Deus, a tua família está na mão de Deus xarabacantchore mandará candará eu estou sentindo um manto de mistério que desenrola no meio da igreja abacantchore mandará candará você chegou aqui preocupado dizendo Deus, eu preciso de uma resposta, Deus está dizendo para ti essa noite, fica tranquila, eu sei o que está acontecendo fica tranquilo tudo está nas minhas mãos tudo está na mão tudo está na mão de Deus glória primeiro informação, quem era ele segundo oh meu Deus, eu estou sentindo um negócio diferente aqui pastor eu estou com vontade de uma carreira no meio da igreja, eu estou me segurando aqui mas quando eu estou com vontade de uma carreira aí no meio da igreja, eu estou sentindo um negócio diferente Deus está falando com alguém no particular é que essa noite dizendo filha filha eu estou no controle de todas as coisas aleluia 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 tem gente que está entendendo aleluia 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 será que você tem motivo para adorar o nome dele aleluia 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 glória a Deus o Espírito Santo acabou de dizer ao meu ouvido aqui agora filho diga para a minha igreja descansar porque eu sou Deus que trabalho por ela tem muita gente preocupada dizendo pastor o país está em crise o país está em desespero mas a igreja não precisa de país a igreja não precisa de partido a igreja tem Jesus Cristo que cuida dela a igreja tem Jesus Cristo quem cuida de você não é o PT quem cuida de você não é o PSDB quem cuida da igreja é Jesus Cristo descansa meu filho descansa meu filho Deus está no controle de todas as coisas aleluia vamos mais um pouquinho vamos mais um pouquinho primeira informação quem era ele segunda informação quando ele começou terceira informação aonde ele começou aí eu não acho que sabe o que é o PSDB porque pastor olha o que João vai escrever ouve festa encanada a Galileia aleluia Você não entendeu, eu vou te explicar Galileia para os judeus É mal vista Mal falada Caluniada Desvalorizada Eu disse quem? Diga comigo, Galileia Eu disse quem? Agora imagine canada a Galileia Um vilarejo da Galileia Se Galileia é mal falada Canaia duas vezes Se Galileia é desprezada Canaia duas vezes Se Galileia é desvalorizada Canaia duas vezes Era para você ter que dar glória Sabe que João está escrevendo Jesus disse Eu vou começar meu ministério Aonde é mal falado Criticado, desprezado Desvalorizado Charaba candaraia Deus disse Jesus disse Eu vou começar meu ministério Aonde ninguém dá nada por ela É lá que eu começo Você não entendeu Eu vou traduzir para você Alguém olhou para você Alguém olhou para você E disse vai ser cachaceiro Jesus olhou e disse vai ser profeta Alguém olhou e disse vai ser drogado Jesus diz vai ser profeta Jesus diz é profeta Quem é o homem para dizer quem você é A última palavra vem de Deus Vem de Deus Eu lembro Quando eu comecei meu ministério Eu apesar de já estar na casa dos 30 Chegando nos 30 Eu tenho um semblante moço Mais novo E eu com 18 anos Quando eu comecei Meu pai Pastor presidente Lá em São Mateus E eu cheguei Para pregar numa vigília Toda vez que eu lembro disso aqui Eu choro Porque o que Deus fez Foi coisa grande Olharam para mim A pessoa que estava responsável A pastora da igreja Chegou uma pessoa mais anciã E ela disse assim para mim Moço Você não vai pregar aqui essa madrugada Chegou alguém com mais experiência E eu disse para ela Pastor eu não tenho problema Eu não saí de casa para pregar Eu saí de casa para adorar Porque tem gente que se Se ele não tem oportunidade da igreja Ele fica com o bico Parecendo um tucano Ele acha que vem para a igreja Para fazer a parte dele Você não veio aqui para cantar Para se amostrar Você veio aqui para adorar O nome daquele que pode E tem gente que ainda chega na igreja O pastor não me vê O pastor não me olha O pastor não me dá oportunidade Você está cantando para quem? Para Jesus ou para o pastor? Você está pregando para quem? Para o pastor ou para Jesus? Para quem é que você está fazendo meu filho? Porque quem está fazendo Faz igual o apóstolo Paulo Sede firmes e constantes Sempre abundantes Sabendo que o vosso trabalho Não será em vão No? No? Então você trabalha para ele Deixa eu ver quem pode adorar A glória E eu disse Eu vim para adorar Não tem problema Alguém disse atrás de mim Pelo jeito não vale nada Eu comecei a chorar Eu fui para casa chorando Dobrei o joelho Continuei chorando Disse Deus Eu não fui essa madrugada Para ser provado Para ser humilhado Eu fui para te adorar Quando foi mais a noite Eu entrando no corredor da igreja Entrando no culto de Santa Ceia Uma senhora está me esperando no corredor E disse Moço Eu parei Assim te digo Esta madrugada Tu foste provado E aprovado Eu disse Essa voz Eu conheço Essa voz Eu conheço Não é a voz Da irmã Maria É a voz de Deus Eu conheço Quando ela está encerrando A profecia Ela diz E assim te digo Tu não vale nada Aí eu choro Eu achei que era ele Mas não era Aí ela emenda Sabe por quê? Tu não estás à venda Eu já paguei O alto preço Você não entendeu? Eu vou traduzir para você Diga para mim Quanto custa Esse DVD Rapidinho Alguém diga Quanto custa? Quanto? Não, não Vídeo é um valor rápido Dez Quem foi que falou dez primeiro? Foi um monte de vermelho? Você pega um DVD Comigo na saída Mas deixa eu contar a cena aqui Quem foi que disse? O DVD é meu Eu boto o preço Que eu quero Eu estou brincando Pega o DVD lá Sabe o que Jesus está dizendo para mim? Quem é alguém para dizer Quanto vale? Quem dá o seu valor Sou eu E só tem valor Que está à venda Tu não vale nada Porque não tem preço Eu te comprei Primeiro Quando alguém disser para você Tu não vale nada Diga obrigado Eu não estou à venda Ele me comprou Primeiro Aleluia Era isso que Jesus Dizia para mim E aí eu fui entender E sabe quem era Ex-permício Apóstolo Paulo Um certo dia Paulo achando Que era o cara Apóstolo Paulo achando Que era o bambambá Ainda Saulo Vai pedir carta Contra o povo de Deus E quando ele vem Eu imagino Que ele estava montado Em um cavalo Quando ele vem Todo pomposo É um pensamento meu Que o esplendor Do Senhor Aparece para ele Ele cai de rosto Em terra Aí diz quem És tu Senhor Eu sou Porque você Comprou A tua briga Não é contra eles A tua briga É contra mim A tua luta Não é contra eles A tua luta É contra mim Não tem para que Você se preocupar Quem se levanta Com você Levanta contra ele Quem briga Com você Briga com ele Quem fala de você Fala dele Quem se levanta Contra você Levanta contra ele Aí Deus diz para ele Vai para a rua direita Espere lá Deus não perguntou Se ele queria ser cantor Deus não perguntou Se ele queria ser pregador Deus mandou em mim E ele foi Quando ele chega lá Diz a Bíblia Deus vai lá visitar o profeta Se o profeta levanta E unge Saulo Quem? Saulo Quem? Saulo Deixa eu contar uma história Para o Senhor É matador Perseguidor Da tua igreja Deus eu não perguntei Quem ele é Eu mandei você ungir Deixa eu profetizar A ordem do Senhor Já foi dada E ninguém pode revogar Se Deus mandou você ir Pode ir Ele se responsabiliza Faz que eu vejo Os profetas Eu vim te ouvir Tu está atrasado Já estou consagrando Faz três dias Que eu não como e não bebo nada Primeira coisa que ele aprendeu Para ser profeta Primeira coisa que ele aprendeu Para fazer alguma coisa para Deus Tem que se consagrar No primeiro dia Já aprendeu consagrando Não teve que preparar nada Foi três dias de oração Jejum e consagração Aí Deus diz Vai lá ungir ele E se você está pagando preço Fica tranquila Jesus já mandou alguém E ungir você Se você está pagando preço Fica tranquilo Jesus já enviou alguém Para ungir você E ninguém vai barrar O teu ministério Porque Deus está no controle Eu vou encerrar E eu entro na minha saga agora Em cinco minutos eu vou encerrar João escreve Onde festa encanada A galileia Estava ali a mãe De Jesus Ao que tem a ver Uma coisa com a outra Por que ela vai dizer Que a mãe de Jesus Estava lá Deixa eu dizer Para você uma coisa Tinha que ser no versículo Primeiro Porque o dois diz E foi Convidado Jesus e os seus Segundo a história Vai dizer Segundo a ordem Que ela dá Aos seus servos Nós vamos imaginar Nós vamos pensar Que a mãe de Jesus Era organizadora Da festa Se a minha mãe É organizadora Da festa Eu entro e saio A hora que eu A hora que eu Mas o versículo 2 Diz E foi Convidado Por que que Jesus Foi convidado Se a mãe dele É organizadora Por que Jesus Não é bicão Ele não entra Sem ser convidado Você já viu Alguém cometer Então o equipe Diz assim Deus sabe Que eu preciso Se ele quiser Ele faz Já viu alguém Cometer esse erro Já viu alguém Fazer isso Eu já vi E muito Mas deixa eu dizer Para você Ele diz Eis que estou A porta E Bato Se você abrir Eu Entro Mas se você Não abrir Ele continua Batendo Deus não é bicão Deixa eu ver Quem já convidou Ele aqui Essa noite Aonde Jesus Ia quem é Aqui atrás Os discípulos Mas o versículo 2 Diz pastor José Pastores E os seus discípulos Eu vou adiantar O trem aqui Sabe o que ele está dizendo Na falta de uma testemunha Eu vou levar 12 Teve alguém Que entender Deixa eu dizer Para você Só para Você entender Você lembra Quando você foi pregar A primeira vez Não deu vontade De levar a igreja Inteirinha junto Eu vou pregar A primeira vez Lembra Quando você foi cantar A primeira vez O grupo A banda Dá vontade De levar Todo mundo Rapaz Eu vou cantar Hoje A primeira vez Vamos lá Comigo Não dá vontade De levar a igreja Inteira Com a gente Jesus É meu primeiro milagre Minha primeira mensagem Eu preciso levar Alguém comigo Bora Tem que ser convidado Jesus Na falta de uma testemunha Eu estou levando 12 Teve gente que não entendeu Eu vou traduzir para você O que Deus vai fazer Na tua vida Não vai ficar escondido O que Deus vai realizar Na tua vida Vai ter alguém Para testemunhar Para você Mas algo acontece Eu vou encerrar O vinho da festa acabou E o vinho da festa Era semelhante Ao bolo Nos dias atuais Como assim pastor O principal Você pode ir em um casamento Você pode ir em um aniversário Pode ter picanha no alho Mas se não tiver o bolo Perde a graça Deixa eu dizer O negócio do bolo É tão sério É tão sério Que os meninos Estão correndo lá No meio da rua E a gente disse para esse povo Meu amor Vamos embora Estou cansado Porque homem não é muito Chegar nesse trem Vamos lá meu amor Os meninos querem bolo Os meninos não sabem de nada Estão lá no meio da rua E estão dizendo Os meninos querem bolo É ela que quer comer o bolo É ela que quer provar o bolo E depois que provar o bolo Estava seco Tinha pouco recheio Tinha muito chantilly A massa era pesada É assim ou não é? Porque o negócio é difícil E o vinho era a mesma coisa O vinho simboliza A alegria A alegria da festa Havia acabado E eu vou encerrar A alegria da festa Havia terminado E o que é que acontece? Ela chega a Jesus Jesus Mestre E era filho Mas ela tinha respeito por ele Mestre O vinho da festa acabou Deixa eu te fazer uma pergunta Quando você faz uma festa E a Coca-Cola Acaba na sua casa Você chama o convidado Para comprar outra Ou você vai lá no bar Pedir afirrado pelo menos Mas ela correu na pessoa certa Sabe por que muitas pessoas Não recebem o milagre ainda? Porque está correndo Na pessoa errada É mais fácil postar no Facebook Se sentindo chateado Do que dobrar os joelhos E dizer Jesus eu preciso É mais fácil colocar na rede social Se sentindo chateado Do que contar para Jesus Cristo Conta para Jesus Porque ele consegue fazer alguma coisa Escute Ela correu em Jesus O vinho acabou Ele diz O que tem a ver com isso O pensamento meu Aí ele para e pensa Ainda não é chegada A minha hora Ele está dizendo Para mim Em outros pensamentos Ele está dizendo Fica tranquila Eu já cheguei na festa Alguém está recebendo A mensagem de Jesus Aqui hoje Dizendo Fica tranquilo Fica tranquila Eu já cheguei na festa Aí ela vira Para os cabais Fazer tudo quanto Ele vos Disser Pedir Mandar Ordenar É a mesma coisa Aí Jesus olha E diz Posto Na entrada Tem seis talhas Quantas talhas? Três mais três Três mais três Três mais três Seis menos três Três Escute O que tem a ver pastor? O capítulo dois Os milagres vão ocorrendo De três em três Havia seis talhas Três mais três Seis menos três Três Dentro da talha havia Viu comigo água? Havia Havia Não Merece Um água mais forte Havia Três Coisas A ciência Diz que a água Não tem Três Coisas A ciência Diz que a água Não tem Água não tem Cor Água não tem Cheiro E água não tem Sabor Vamos lá Água não tem Cor Água não tem Cheiro E água não tem Jesus transforma Água em Viu tem Cor Tem cheiro Ah Você não entendeu Eu vou dizer de novo Água não tem Cor Não tem Cheiro E não tem Sabor Jesus transforma Água em Viu tem Cor Viu tem Cheiro E viu Tem sabor Sabe que Jesus está dizendo Que hoje Você chega a mim Com água E volta pra casa Com vinho Você chega a mim Com nada E volta pra casa Com tudo Eu profetizo Essa noite O teu casamento Vai ter cor Vai ter cheiro Vai ter sabor A tua família Vai ter cor Vai ter cheiro Vai ter sabor Teu ministério Vai ter cor Vai ter cheiro Vai ter sabor O teu esposo Vai ter cor Vai ter cheiro Vai ter sabor A tua esposa Vai ter cor Vai ter cheiro E vai ter sabor Eu profetizo No nome de Jesus Cristo Tudo que estava sem cor Sem cheiro E sem sabor Jesus está colocando cor Jesus está colocando cheiro E Jesus está colocando sabor Só quem quer receber Só quem quer receber Só quem quer receber Recebe teu milagre agora Recebe teu milagre agora Recebe 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 Eu profetizo em nome de Jesus Cristo Deus está colocando cor na tua vida Está colocando cheiro Está colocando sabor Se coloca de pé em nome de Jesus Cristo Eu quero convidar você à frente Você que chegou aqui hoje Precisando de um milagre Eu não sei qual é a área da tua vida Que você precisa Uma coisa eu tenho certeza Jesus ainda faz Eu quero convidar você à frente Você que precisa de um milagre Você que precisa de uma vitória Você que chegou aqui com a sua vida Parecendo com água Estava sem cor Estava sem cheiro Sem sabor Eu profetizo em nome de Jesus Cristo Que essa noite Deus está mudando a tua história Vem aqui à frente Eu quero orar por você Os pastores vão nos ajudar Nós vamos descer Nós vamos ungir a tua vida Em nome de Jesus Cristo Tudo que estava parado na tua vida Vai começar a ter vida Em nome de Jesus Cristo Eu profetizo em nome de Jesus Cristo Você que precisa de uma mudança Pastor Eu tenho uma causa na justiça Vem aqui à frente Pastor É na minha área sentimental Vem aqui na frente Pastor É na minha área espiritual Vem aqui à frente Pastor É na minha vida secular Vem aqui à frente O Deus que eu sirvo Ainda pode mudar a tua história O Deus que eu sirvo Ainda pode mudar a tua vida Eu profetizo em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Tem mais alguém? Fecha o teu olho em nome de Jesus Cristo Vai receber um toque do Espírito Santo Sobre a tua vida agora Deus está transformando a tua água em vinho agora Deus está transformando a tua água em vinho agora Eu profetizo tudo que estava na tua vida Sem cor, sem cheiro e sem sabor Jesus está colocando cor Jesus está colocando cheiro Jesus está colocando sabor Seja tocado pelo Espírito Santo agora Seja tocado pelo Espírito Santo agora Seja tocado pelo Espírito Santo agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ó Pai querido Nós intercedemos pela tua igreja Os teus filhos já estão aqui à frente Ó Pai É necessitado de receber milagre É necessitado de receber vitória Eu não sei qual é a área da vida Senhor Que está sem cor Sem cheiro E sem sabor Mas eu profetizo Em nome de Jesus Cristo Começa a colocar cor agora Começa a colocar cor agora Começa a colocar cheiro agora Coloca agora Recebe 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 agora Recebe agora Recebe agora Uravá canthora é bandeira candaraia Recebe agora É milagre de Deus pra tua vida Recebe agora Tem milagre de Deus pra tua vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vai receber agora, vai receber agora Vai receber agora Eu profetizo sobre a tua vida Eu profetizo sobre a tua vida Receba teu milagre agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ó Deus Eu e os teus filhos unimos a nossa fé agora Eu e os teus filhos unimos a nossa força agora Nós estamos clamando Nós estamos pedindo Estamos em um só pensamento Estamos em um só objetivo agora Eu profetizo em nome de Jesus Cristo Tudo que estava parado Vai começar a andar na vida dela Tudo que estava parado Vai andar na vida dele agora Eu profetizo em nome de Jesus Recebe agora Se a cura começa a receber agora Se a cura começa a receber agora Se a causa da justiça Deus está entrando com providência agora Vai recebendo Vai recebendo Vai recebendo Vai recebendo Deus está entrando com providência agora Deus está entrando com providência agora É noite de mudança É noite de milagre Chora na presença dele Gême na presença dele Eu profetizo no nome de Jesus Cristo É noite de virada É noite de mudança É noite de milagre Agora 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 Pode adorar Pode adorar Pode adorar Pode adorar Recebe agora Agora Ora bacante Ora bacante Ora mandará Deus Nós imploramos agora Deus Nós pedimos agora Deus Nós clamamos agora Deus Recebem agora Recebem agora Nós entramos nessa guerra espiritual agora Deus Eu profetizo agora Vai ter testemunho Os teus filhos vão testemunhar milagre Agora 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 Espírito Santo toca nela Espírito Santo toca nele Espírito Santo toca nela Espírito Santo toca nele Vai recebendo aí agora Vai recebendo aí agora Recebe 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 a presença de Deus aí agora Recebe a presença de Deus aí agora Vai recebendo o poder de Deus aí agora Vai recebendo o poder de Deus aí agora Deus tem milagre pra você essa noite Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Que Deus abençoe a tua vida Em nome de Jesus Cristo